Salve, salve rapaziada, Geração Gamers de volta a mais um episódio desse cara aí ó, o nosso paredão, o goleirão Garra, que ainda não anunciou o seu verdadeiro nome, todo mundo tá comentando, já teve gente que acertou e tem uma outra parada aqui, sabemos muito bem que no final do último episódio, o agente do Garra anunciou a sua saída do Botafogo ao fim dessa temporada, mas tudo isso pode mudar, porque o presidente do Botafogo de Ribeirão Preto tá preparando uma mega oferta pro paredão, o jogador revelado pelo time não pode sair assim tão fácil, segundo ele, tá arrumando aí patrocínios pra que tá conseguindo pagar o salário novo que vão oferecer aí pro Garra, mas será que esse goleirão vai ficar no Botafogo, vai pro time brasileiro da Série A, mesmo se o Botafogo subir, ou será que ele vai pro futebol europeu ou até asiático, não sei, muita coisa vai rolar, vamos ver no episódio de hoje que é o último da Série B, é o último e é o mais emocionante, eu já adianto pra vocês, o sonho de subir pra Série A seria épico demais, pode pensar né, fazer o Garra pensar realmente seriamente em continuar no Botafogo e disputar mais uma temporada, estamos aí com 57, à frente do Atlético Goianiense, apenas com dois golzinhos de saldo e de resto mano, só pedreira pro episódio de hoje. Teremos o Sampaio Correia, a Bolívia querida na 36ª jogo lá no Maranhão, e olha só véi, ainda temos o Mirasol jogando em casa e fechamos com mais um jogo em casa, são dois em casa, esse contra o Vila, o outro contra o Mira e o último, primeiro de agora, fora de casa contra o Sampaio. E é isso aí manos, olha só o time da Bolívia querida, o Sampaio Correia, tem um grande goleiro ali, é ex-goleiro do Flamengo hein, parece que é o Gabriel, jogador revelado aí pelo Mengão, a gente vem forte, não tem muita torcida do Botafogo aqui em São Luís do Maranhão, mas a gente vem pra surpreender e se buscar um empate, a gente decide os dois últimos jogos em casa, podemos ter muitas chances de picar no G4. Querem a continuação da série aí no Botafogo ou em outro time, seja da Europa, seja de onde for, já deixa o like, já se inscreve se você é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, não se esqueça de ativar o sininho, temos vídeos todos os dias, tanto aqui quanto no Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. E me siga lá no Instagram pra você não ficar fora de nada, todos os bastidores e novidades lá no meu Instagram. Aí já vem o primeiro ataque do Sampaio, a gente recupera, o time do Botafogo tá trocando passes aqui, mas vamos aproveitar que a gente tá com uma habilidade cada vez melhorada aí de posse de bola, de saída de bola né, e vamos lá sempre tentando lançar pra um cara lá do meio, ou até mesmo pro ataque. Tem jogada aí pro Botafogo, vamos caprichar aí mano, toque pra trás, aí não dá né, aí ele arriscou mano, tá certo, tem que chutar mesmo, não tinha ninguém sozinho, o Gustavo Xuxa é a primeira finalização aí do nosso time. Aí o Sampaio, vem Tabela, vem chute, rasteirinho ali bem no canto, a gente dava na bola. O time tá lá no ataque hein, vamos ver essa jogada, a gente tem escanteio no finalzinho, o último lance aí do primeiro tempo, já até estourou o zero de acréscimos que o juiz tinha dado. Vamos ver, chegar aqui próximo, vai que sobra uma bola, tá na boa. Ah mano, não tinha ninguém ali véi, se tivesse eu já ia correr pra área pra tentar o gol de cabeça. Tem aí o Wesley Dias carregando muito espaço, mas espaço pra cacete, bola na trave, no rebote eu tava caído mano. Eu tava no chão véi, tentei buscar ali com a mão esquerda, mas o Pimentinha aí empurrou pro gol. Olha só, que facilidade o Sampaio chegou mano. E quase, quase que a gente depende. O Sampaio começou a gostar do jogo, a torcida empurra o time gigante né, fica cada vez mais gigante. Buiu, não é o Bidu, tentou carregar e já perdeu. Bola pro Botafogo e pro ataque ó, os caras não acertam uma. Mano, tá danado, tem uma urucubaca quando a gente joga fora de casa. Time se mandando pro ataque pra tentar o gol do empate. Balança a rede, vamos, vamos fogão, vamos Botafogo. Aos 43 do segundo tempo, o Botafogo de Ribeirão Preto capricha nessa canhotinha letal do nosso camisa 7. Empatamos o jogo, um pontinho mano, mais do que salvador pras nossas pretensões de G4. Vai que o Atlético Goianiense tropeça e a gente permanece aí na quarta posição. E o Sampaio vai ter a bola do jogo mano. Último lance, Mauro Silva nela, vai estourar o tempo de acréscimo, ele manda no primeiro pau, tirou bem a defesa. Sobra nossa véi, vai acabar, um pontinho salvador, gol no finalzinho, excelente mano, excelente. Agora vamos recar o Atlético Goianiense que é o único que pode nos tirar. Mano, eles jogaram fora de casa contra o esporte, eles golearam o esporte véi. E mesmo se a gente tivesse vencido por 1x0, eles nos passariam talvez no saldo de gols. Ainda bem que a gente conseguiu um pontinho, agora é secar nas duas últimas rodadas os caras e fazer os nossos dois deveres de casa. E é o seguinte ó, a gente tem o Mirasol e eles vão jogar em casa contra o Ceará, mesmo sendo em casa é um jogo dificílimo. Na última rodada vamos pegar o Vila e o Atlético Goianiense fora de casa, encara o Criciúma. Então eles jogam um em casa e um fora. Bora mano, olha como tá lotado o nosso estádio Santa Cruz. Vamos pra dentro do Mirasol, vamos fazer mano uma grande vitória porque saldo pode decidir esse campeonato. Temos jogado hein, pode ser o gol do 1x0, pode ser o da vitória. Capricha ali, mandou pro meio, bateu. O que que eu vou dizer desse teu chute? Tu tá me tirando né Caio? Mais uma chegada aí do Botafogo, vamos lá time. Boa enfiada de bola aí no camisa 15, cruzamento no primeiro pau. Os caras querem fazer golaço. É hora de fazer o básico mano, empurra essa bola pra rede e já tá de bom tamanho. Tem bola ali, tá no perigo, olha só. Saiu errado, deu balão de graça pro Mirasol. Garra! Pare, pare, paredão. Bota o Botafogo ainda no sonho do G4. Tomar um gol agora véi. Podia entregar, já era. Não tinha mais chance aí de título, muito menos do G4. O Mirasol cresceu no jogo na saída errada ali do nosso jogador. O time tá muito mal no segundo tempo. Parece que cansou novamente, tá tipo o último episódio. Os caras do nada né, eles cansam e param de jogar. Mas tem jogada hein, tem. 81 minutos. É tudo ou nada, faz, faz, faz. Tocou pro meio, pro meio, na beirada, na beirada, pro meio. De cabeça, de cabeça. É o nosso ponta camisa 1, não é 7. Deram a 1 pro Luiz Henrique. Porque, mano, eu pedi a 12. Ele usava a 12. Eu pedi essa e deram a número 1 pra ele. Completamente sem noção essa numeração. Mas o que vale a bola na rede. No finalzinho do jogo, já tava virando um drama. Esse 0x0. Essa bola na área com o goleiro do Mirasol, que não é um muralha hoje. Mano, ajudou demais. Tem mais uma jogada hein, vamos matar esse jogo. Vamos lá, vamos. Capricha, bola pro Lucas. E aquele goleiro que falhou feio no nosso gol, agora fez um verdadeiro defesão. Defesaça né, fica melhor. E tem um escanteio aí, bola de novo pro Lucas. Dessa vez vai rente a trave. Tem o Mirasol indo pro ataque hein mano. São 3 de acréscimo. Vai todo mundo ali tentar uma coisinha. A gente já se fecha na seta pra trás. Seta recuada. Recupera e vem. Vai fogão, vai fogão. Mata essa parada. Mata o jogo, mata o jogo. Vamos chegar aqui. É o último lance. Não tem mais recuo. Vamos ver de perto o nosso segundo gol. Bateu travado. Impressionante. Vai, vai. Tá valendo. Ainda tem o Garra. Pediu bola. Vai meu goleirão. Abre o jogo. Aparecemos ali só pra sair na foto. Olha o nosso primeiro chute como profissional. Não deu né. Não deu chute. Fim de papo moleque. Vencemos. A gente buscou o segundo gol porque Saldo pode decidir esse G4. Mas fizemos o nosso dever de casa. Agora vamos secar como nunca o Atlético Goianiense. Cruzem os dedos rapaziada. Cruzem os dedos. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. Agora eles tem que ter tropeçado. Vai, vai, vai. Perderam. Tomaram. Eles meteram 4x1 fora de casa no esporte. Tomaram 4x1 em casa pro Ceará. Eu falei que o Vozão não ia nos abandonar. E agora mano. Última rodada só depende do nosso futebol. E um detalhe que a gente tá ali encostadinho no Mirasol né. E também no Juventude. Podemos inclusive terminar o campeonato na segunda posição. Ou até mesmo na sexta. Caso o CRB nos passe aí no Saldo. Última rodada da Série B. A torcida prevalece como sempre. Sempre nos apoiando nos piores e nos melhores momentos. Como pode ser hoje. O acesso do Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo dificílimo contra o Vila. Vila Nova que é um dos times mais famosos aí do futebol brasileiro. Não tá bem hoje. Tá muito longe disso. Mas é um dos grandes de Goiás né. Ao lado do Goiás e do Atlético Goianiense. Que inclusive é o nosso rival. O Vila Nova já vem achando o espaço aí ó. Com o Guilherme Pareide. Vai pra linha de fundo. Olha pra área. Não tem ninguém. Toca no meio. Aí complica hein. Se dá espaço. Boa. O time tá jogando né. Como nunca. Fechando tudo ali. Mesmo assim o maluco conseguiu finalizar. O time tá meio ansioso. Tá perdendo muita bola ali no meio campo. E tá dando ela pro Vila Nova. Outra bola levantada ali. Mais uma que sobra. Segunda bola. Dessa vez é do Botafogo. Humanos. Esse replay da jogada vai justificar e mostrar realmente o que eu falei. O time tá perdendo muita bola ali no meio campo. Entregando ela pro Vila Nova. Numa dessa a gente tomou uma zero aí de bobeira. E olha o Pareide hein. Guilherme Pareide novamente. Sempre com ele. As jogadas de linha de fundo do Vila. Trouxe pro meio. Ficou fominha demais mano. E devolveu essa bola pra gente. Vamos aí pro segundo tempo. Tá zero a zero. O time tem total potencial pra buscar essa vitória. Mas a gente não jogou nada né. O ataque não funcionou no primeiro tempo. Olha o Vira. Ah mano. Olha o Vira não né. O Vila. Vila Nova experimenta ali. Bola em dois tempos. Mas tava tranquilo né. Chute centralizado. João Lucas vem ganhando velocidade ali. O Vila Nova. Vai aproveitando a brecha que a gente tá dando pelas beiradas. Pedro Bambu. Não. Ah mas o que que é isso véi. Tá achando que aqui é Botafogo. Dois na marcação tiraram. Passamos aí da metade do segundo tempo. Bola de graça. O nosso capitão quase atrapalha ali. Mas eu quero ver o time atacar. Não criamos nenhuma chance o jogo inteiro. O Vila Nova tá tentando ó. Vai pra lá. Vem pra cá. Faz todo o esforço possível. E tá faltando vontade no time do Botafogo. Ou os caras são realmente muito cansados. Daniel. Daniel Amorim. Agora ele não chuta no meio a todo instante. Tá melhorando a finalização. É a terceira que ele bate ali pra defesa do Garra. Vamos lá time. Puxa essa do outro lado agora mais pela direita. Não adianta né. Vai vai vai. Isso. Vamos Botafogo. Não erra o passe. Pelo amor de Deus. Lançamento. Era o último passe. O nosso centroavante sairia na cara do gol. Mas a defesa do Vila intercepta. Véi. Tô começando a ficar assustado. Em finalzinho do jogo. A gente não tá mais só dependendo do nosso resultado. Temos que secar o Atlético Goianiense. Aí tem bola. No desvio. Vai vai vai. Garra. Vai garra. Vai meu paredão. Véi. Um pontinho aí. De repente pode nos dar o acesso. Mas aí depende. De todo jeito depende do jogo do Criciúma. E vai mano. Criciúma e Atlético Goianiense. Cara ele deu a bola pro Vila Nova. Incrível. Incrível. Espetacular. É pouco pra essa defesaça do Garra. Olha o replay da jogada. Aí me diz o que foi. O Vila Nova recuperando uma saída errada do nosso time. Que defesaça. A defesa do campeonato. Sem dúvidas nenhuma mano. Olha como a gente foi de mão trocada pra espalmar ela. E vamos embarcar ó. No chute do camisa 16. Nesse ângulo. Sensacional. Onde a gente foi buscar essa bola. Uma defesa sensacional. Que pode nos colocar aí na série A. E um pontinho agora pode ser o decisivo. Mas o Botafogo precisa realmente é da vitória. Só pra defender das nossas forças. E o time tá indo. Vamos ficar aqui no meio campo. De repente dá pra ir pro ataque. Se eles não perdessem essa bola. Fim de papo cara. O Jus não deu um segundo de acréscimo. Jogadores estão se cumprimentando. Aparentemente sei não hein vai. Acho que não deu hein. Acho que não deu série A. E aí o Ralf ex-jogador do Corinthians. Ídolo do Corinthians. A torcida do Botafogo sendo ovacionada pelos jogadores. Inclusive aí pelo Garra. Que tá se despedindo né. Tá abraçando ali o capitão. E vamos ver o que vai ser o nosso futuro. Olha ele aí mano. Agradecendo todo o apoio. Saudando os caras. Mano eu quero série A véi. De repente se a gente ficar na série A. Podemos continuar. E o Garra foi o melhor em campo hein. Pela primeira vez. É difícil um goleiro ser melhor em campo. Agora vamos secar. Melhor em campo. Defesa do ano. A melhor defesa do campeonato. Vamos lá véi. Ai é agora. É agora. Ah 1x0. 1x0 mano. 1x0 pra cima do Criciúma. O empate já era o suficiente pra gente subir. O empate do Atlético nos colocaria na série A. Mas é isso né véi. É isso. É o que acontece. Futebol é assim mesmo. E o Geração Gamer não tem reset. Se você é novo já fique sabendo logo de cara. E os caras literalmente nos tiraram aí da seleção dos melhores do Brasileirão. Mesmo com a defesa do campeonato. Aí o Messi sendo eleito o The Best. O melhor jogador do mundo. Em segundo foi o Kimmich. Olha só aí do Bayern de Munique. E o Mbappé ficou na terceira posição com 372 votos. O Messi em primeiro ficou com 855. Agora é essa né mano. Vamos aí pra próxima temporada e aguardar as ofertas que possam chegar. Pra gente definir o nosso futuro. Mas terminamos aí a série B mano. A nossa passagem pelo Botafogo. Que é o time que nos revelou. Que inclusive pode ser o time que a gente vai encerrar a carreira. Mas a gente mostrou total confiança. Grandes defesas. Na minha opinião mano. O melhor início de todos os goleiros das nossas séries. Ele pegou simplesmente tudo que era possível. A gente não tem inclusive nenhuma falha até o momento na nossa carreira. Nenhum frango nem nada. Vamos ficando por aqui então. Já deixa nos comentários o que vocês acham do futuro do goleirão Garra. Pra qual time ele vai. Qual time vai mandar oferta. Tamo junto e até a próxima.